Aqui trancada nesse quarto Fico tentando entender O que fazer com tantos cacos Será que o tempo vai dizer Nunca mais quero sentir de novo o que eu sentia Vá em paz, vai ser melhor assim Sozinho em minha companhia Eu não vou sofrer por alguém Vou seguindo então Eu não vou sofrer por alguém Vou seguindo então O que eu fiz pra merecer isso, hein? Posso te falar com todas as letras? Traiu a sua melhor amiga com carinha Que você sempre esteve afim Mas que nunca teve coragem de admitir